E olha, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que nas próximas semanas o governo vai encaminhar à Câmara dos Deputados uma proposta de emenda à Constituição de capitalização da Previdência Social. A capitalização eu particularmente defendo, tem uma conversa marcada com o ministro Paulo Guedes exatamente para tratar disso, ela virá numa PEC especial, com todo o detalhamento, porque ali está o grande futuro do Brasil, não apenas na questão previdenciária, mas preponderantemente como instrumento e alavanca de ampliar a poupança interna e trazer, vamos dizer assim, a libertação do Brasil do capital externo. Ela vai trazer a capitalização para o Brasil, aquilo que o Chile já mostrou, que é o recurso para poder financiar o nosso próprio crescimento, geração de novas tecnologias, ou seja, é a lei áurea para o Brasil, na minha visão, do Brasil econômico, a PEC da capitalização.